A gente, eu quero te perguntar uma coisa, Rudi, basicamente quem acompanha o Pablo já sabe um pouco a resposta dessa pergunta que eu vou te fazer, mas é como treinar o feeling na guitarra pra criar solos improvisos que emocionam, que dica tu daria pras pessoas terem essa sacada? Como treinar o feeling na guitarra e criar solos improvisos que emocionam? O que tu diria pra uma pessoa que tá estudando? Cara, eu acho que é ter essa percepção musical da coisa, sabe? E isso, cara, eu te digo, eu tô com 46 anos agora e eu comecei a ter essa sacada há pouco tempo, por mais que eu tivesse essa coisa de pensar, de minimalismo e tal, Por isso que eu falo, às vezes eu me acho melhor músico do que instrumentista, por exemplo, de pensar a música fora do instrumento, sabe? De ter uma outra percepção, claro, de ter todo esse conhecimento de escala, de sensações, da questão modal e tal, mas a música tem que estar aqui, né, cara? Porque, por exemplo, quando eu componho as músicas, as composições, assim, eu tenho uma facilidade até pra fazer, pensar em melodias pros sons, assim, cara, as melodias surgem, sabe? Assim, ah, bota um acorde, já começa a cantar em cima e tal, e por incrível que pareça, cara, às vezes eu não fazia essa relação como instrumentista, sabe? Às vezes tinha aquela coisa, assim, ó, pô, de, cara, de pegar o que modo é esse, sabe, usar... E, velho, na verdade a música, ela tem que estar aqui, daí, ah, beleza, ela vem daqui e daí tu ter a capacidade de ser musical dentro de si, sentir o som, entender a questão, assim, das sensações dos intervalos, né, que isso, cara, eu acho que é fundamental, assim, sabe? Cara, de que maneira soa uma terça, uma terça menor dentro do acorde, que sensação isso vai causar, sabe? Isso é fundamental, de tu internalizar esses sons, assim, sabe, pra que tu comece a realmente a ter um feeling maior, né, cara? Como instrumentista também, assim, e agora eu tô falando como instrumentista, né? Por isso que eu sempre falo, às vezes eu me via melhor como músico até do que um instrumentista, porque essa questão musical talvez eu não trazia pro instrumento, sabe? Mas, enfim, dentro da tua pergunta, é ter essa percepção interna, sabe, dos sons, e trazer essa percepção, e, claro, ter todo o estudo, mas essa percepção vir pra dentro do estudo, sabe? E ela, beleza, agora ela vem pra tua mão, ela tá em ti aqui, e tu começar a botar isso na mão e isso se tornar musical, sabe? Tchau, tchau, tchau!